Demanda por feijão volta a crescer e o cenário de baixa tende a terminar. Vlamê Brandalize traz detalhes pra gente. Você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube? Inscreva-se, é Paracatu Rural no YouTube. Pesquisa lá assim, ó, Paracatu Rural. Inscreva-se, marca o sininho também pra não perder nada, tá bom? Se der, compartilha também os vídeos aí com seus amigos. Mercado Agrícola Há um descompasso natural entre o volume de feijão colhido no final do mês de julho e a demanda. Isso fez com que os valores pagos ao produtor oscilassem ligeiramente acima dos preços do último dia 26 de julho, mantendo-se, na maioria dos casos, o máximo de R$ 220 para o feijão carioca 9,9 e meio de escurecimento lento. No entanto, no que diz respeito ao volume de colheita, haverá aumento ao longo dos próximos dias. Cerca de 47% de todo o feijão da terceira safra será colhido nesse mês de agosto. Já do lado dos empacotadores, o momento é difícil. Se pagar R$ 10 a mais por saca no campo, corre o risco de em poucos dias aumentar o volume de oferta e os preços voltarem a ceder. Um fato curioso é o volume de feijão carioca guardado do ano passado e está aparecendo já escuro e não tem encontrado compradores. Quem não vendeu quando os preços estavam ali acima de R$ 300 em janeiro e fevereiro, também não vai ver uma melhora nesse momento para poder então forçar as vendas. A oportunidade de negociar esses lotes abaixo de nota 7 surgirá mais à frente. Alguns destes lotes não têm compradores dispostos a pagar mais que R$ 110, R$ 120 FOB Fazenda, conforme as informações do IBRAF. Quem comenta mais sobre os preços do feijão é o consultor Lami Brandalize. Ele fala dos preços que, após semanas de queda, se acomodaram. A tendência é que, em agosto, com a volta dos empacotadores ao mercado, haja um aumento da demanda e, consequentemente, um movimento de alta nas cotações. Mercado do feijão. Mercado do feijão que vinha em queda nas últimas duas, três semanas, agora deu uma acomodada. Acomodou porque o produtor agora também está com um ritmo mais lento de colheita, colheita mais espalhada e produtores segurando a pressão da oferta. Então, o produtor agora colocando no barracão, colocando na câmera fria, a linha do carioca, né? Alguns entregando contratos de rajado para exportação. E aí, o mercado é um pouco mais acomodado. Mas o mercado do feijão segue aí aquele feijão tipo 7 de 180, tipo 8, 8,5, 200, tipo 8,5, 9, acima aí já 203, 240 do comprador. O vendedor quer mais ou está segurando. Espera que agora, em agosto, que normalmente em agosto é um bom mês de demanda, venha com mais reposição. E a gente já sentiu que a presença dos compradores, dos empacotadores, está maior nesse momento, em função do que em agosto, geralmente é um bom mês de vendas de feijão e arroz. E agora a corrida é de comprar o feijão que está barato. Agora já ficou barato, está na hora do comprador se posicionar. E automaticamente isso dá fôlego. E para o mercado do feijão começar a sair do fundo do poço, vamos dizer assim, na linha do carioca. Feijão preto segue de 220 a 280 saca. Vendedor quer mais, a ponto que tem pouco. Só vai ter feijão lá na virada do ano. Então, aquela queda de braço no feijão. E estamos vendo a volta dos empacotadores aí, para comprar feijão. O produtor começando a corretar de insumos aí para o plantio. Primeiro as lavouras começam a plantar já no final de agosto agora, no sul do Brasil e aí em partes de São Paulo. Então, mercado feijão já animado aí, com a nova safra. Tem muita gente apostando que vai para o feijão, em detrimento da área do milho. O milho não está estimulando os produtores. Há uma troca de áreas de milho por feijão, pelo que a gente está vendo aí, em partes do sul e sudeste do nosso Brasil. Então, esse foi o quadro feijão no arroz, que deve ter boas demandas de varejo também. Os varejistas devem levar mais feijão agora, mais arroz. Feijão em promoções, nas gôndolas, abaixo de R$5,00, R$5,50, R$5,90, R$4,90. Está girando muito feijão promocional. Deve girar melhor. Arroz também nas promoções. Muito arroz na faixa de R$25,00 de pacote de marcas até conhecidas. R$30,00 de marcas nobres. Girando nas gôndolas. É agora, é virado de mês. Começo de agosto, normalmente é bom de vendas de ambos aí, da dobradinha. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site ParacatuRural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas, no final das contas, não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural